Música Oi meus amores, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Gente, pra quem é do meu canal, gente, eu sou a Franja de Jesus, tá? E quero muito agradecer a Deus por a presença de vocês, por vocês estarem me ajudando, tá gente, neste canal. Eu quero que Deus dê muita força pra mim, né, pra me lutar e vencer, e chegar no meu objetivo, tá bom? Meus amores, espero que vocês assistam meus vídeos, tá bom? E curta, tá bom? Não esqueça de deixar o like sim da gente. Olha gente, hoje, o vídeo de hoje, eu quero mostrar aqui pra vocês, eu já fiz um outro aí, quem assistiu, viu, né? E a gente tá doente novamente, e hoje eu falei de levar ela ali para a Obendas, na cidade visita de Fernando Escarajás, pra passar como neurologista, tá? Ela foi ontem, meu gente levou ela, por isso que eu não gravei, né, meu gente levou ela, pra fazer uma ressonância, né, pra ver. Porque eles estão achando que ela vai passar aqui no cirurgião, gente, mas o médico disse que acha que ele não vai optar por isso, por a idade, muitos problemas, né, que ela já tem de saúde, ela é diabética, ela é carpeopática e empresta uma aula, né? Então assim, eu já acho que o médico não vai optar por isso, tá? Mas, gente, vocês estão me ajudando aí em oração, lá, pedindo a Deus do mundo, porque eu posso vencer, viu? Então, é, se vocês estão ouvindo o barulho, é porque a gente tá na estrada, tá? Esse barulhozinho da estrada é o barulhozinho da alunância, viu? Eu vou mostrar aqui um pouco pra vocês, e eu vou tentar ver se eu consigo gravar lá um pouco. Se eu não conseguir, eu vou gravar a volta falando o que que aconteceu, tá bom, meus amores? E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? E, gente, a ambulância tá bem equipada, né, a ambulância boa, boa mesmo, né? Aí, aqui, ó, tá a minha mãe, deitadinha aqui, ó. E, ó, estamos aqui, indo pra parar operas, tá? Pra ter o exame dela. Então, aí, tipo como eu falei pra vocês, se vocês tiverem ouvido o barulho, a gente vai estar na estrada mesmo, a gente vai colocar o barulho, também vai ter uma oportunidade de nós, e a gente vai ter uma oportunidade de nós, e, vamos lá chegar lá, porque eu vou fazer uma oportunidade pra vocês. Então, gente, já fez o exame, né, a consulta, na verdade, eu acho que foi uma consulta, né, da minha mãe, o médico disse que, ele acha que não vai aqui propor cirurgia, né? Então, mas eu acho que eles vão ter que passar ela pelo neurocirurgião, tá? Porque esse que é o neuro mesmo, não é cirurgião, tá? Então, aí, lá na tamanho da fase, tá bom? Lá vamos voltar, vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho, que dá quente, que tem que pegar de fora, que lá dentro não tem como eu gravar, tá bom, gente? Eu falei pra vocês, tá? Que é o corpo da clínica, que é onde ela veio, aqui, para a pera, assim, tá, foi o exame. Aí, não tem como eu gravar, ela vem aqui, não tem como eu gravar, não tem como eu gravar, por causa do, não é árbitro que tem aqui, mas, o rito, tá? Lá, lá, ó, vai mover assim, e, não dá pra ser aqui, Então, a gente vai pra casa E Deus leva nós de paz E ela tá aqui, ó Dejoada, da viagem A pessoa veio vômito Mas não fez, não E nós vamos voltar pra casa agora Se Deus quiser E hoje, hoje é a nossa volta Oi, meus amores Gente, então, graças a Deus, meus amores Que eu já estou em casa com a minha mãe, tá? A minha mãe já recebeu a alta E aí a gente já tá em casa, tá bom, gente? Eu quero agradecer a todos, tá? E sempre ter cedido a Deus pela gente, tá? Quero agradecer de todo o meu coração, tá bom? Eu tava muito, assim, preocupada, né? Achando que ia passar o dia das mães no hospital Mas Deus providenciou tudo E nós passamos em casa, tá? Foi bom A gente não fez nada de festinha, né? Só um almoço mesmo normal Mas o bom é que eu estou em casa com a minha mãe, tá? Meus amores E eu vou terminar meu vídeo por aqui Se vocês não me conhecem ainda Eu acho que no começo do vídeo eu falei Sou a Fran de Jesus, tá? E estou aqui nessa luta, tá, gente? Tô querendo que o Senhor me abençoe Que o Senhor ajude com o meu canal Possa, né? Reagir, gente Que possa, assim, chegar no meu objetivo No meu canal, tá? Meus amores Então, eu vou terminar meu vídeo Agradecendo a Deus em primeiro lugar E agradecendo a todos vocês Um abraço bem forte Um beijo No coração de todos Da Fran de Jesus E até o próximo E até o próximo